Bom, galera, agora o upload e o download tá muito bom. O upload e o download tá bom. Vamos ver se agora fica tranquilo agora. Vamos ver. Acho que é porque eu tô gravando, fazendo live e tô jogando. Por isso que tá com esse problema. Agora vamos ver se melhora. Eu quero assistir o filme desse jogo aqui. No próprio jogo tem um filme. Onde todos sobrevivem, que é o Matei o Nick, né? Provavelmente. Eu acho que eu matei o Nick, né? Não sei. Eu vou assistir com o pessoal aqui de casa pra ver se eles gostam também. Que a história é muito boa. Deixa eu ver. Esse jogo aqui. É clichê, né? Bem clichê. Mas eu gosto dessas histórias de terror. A gente pode ir de boa. Caminhar de boa, mano. Bora lá. Os caras vão ver aqui. Quando eu falei, as coisas são importantes. Quando a gente vai apontar a escola, eu falo. Beleza? Bora lá, galera. Acho que agora eu não vai ter mais esse problema, não. Se eu tiver, a gente encerra. Beleza? Anne Radcliffe e Edward Benson. Quem são eles? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que ele esconde? Esse lugar tá acabado. E eu também. É melhor ir dormir. O que ele esconde? Quer me contar o que aconteceu? Eu podia te perguntar o mesmo. Por que não fugiu? Não vou deixar o Max. Eu ainda não confio em você. Eu não ligo. Eu quero ajudar ele. De costas, mãos na parede. É sério isso? Eu tô cansado pra discutir. Mas... Eu também. É? Vi que ficou bem à vontade. Foi isso que você usou pra me apagar, não foi? Isso é perigoso. Não dava pra ter usado no Max ontem? Talvez eu ainda tivesse os dois olhos. Dava. Dava, mas seria difícil pra caralho. O que é isso? É uma lição. Assiste. Você limpou muito bem. Eu digo... O olho. É mais difícil do que os livros fazem parecer. Principalmente se ninguém tá ajudando. Você é a médica? A médica de animais. E não. Eu não sou. E provavelmente nunca você. Estamos presos aqui pra sempre. Sabe? Só porque você sabe. Não quer dizer que você saiba. Sabia? Que? Eu não sou. Isso não é o que parece. Você vai ter que explicar melhor. Tá legal. Escuta aqui. Você e o Max estão tão encrencados quanto eu. A minha família... Não queríamos machucar ninguém. Só queríamos sobreviver como todos. Entende? Não muito. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Nós? Como a sua família está envolvida? Minha família... Está bem lá no fundo de um poço. O que? A família é a coisa mais importante do mundo. Mas se toda a sua família... Sabe? Tipo... Se todos os seus familiares decidirem pular no fundo do poço e ficarem... Pendurados por uma corda. Como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá. Se tentar puxar essa corda, vai acabar no fundo do poço com eles também. Que adianta fazer isso? Tá. Então você... Tá na parte de fora do poço com a corda e... Isso. Achei que fosse óbvio. Ah, tá certo. Só que... Deixa pra lá. Vamos ver se você é tão esperta. O que é isso? Informação. Tá, mas como assim? Dê aí. Quando a lua cheia ao Zenith chegar... A fera interior a carne romperá. E as presas que respiram serão assoladas. A fera nada teme, exceto águas claras. E se tal maldição recair sobre você... Comprata, elimine o primeiro a morder. Enquanto o luar não se apagar... Acabe com a fera a lhe amaldiçoar. E você não será mais assolado. Pois o brilho da lua estará ao seu lado. É. Continua lendo. E se você for ferido, ferido por um dente... Arranque o membro imediatamente. Só assim as almas se salvarão. E o brilho da lua não trará infecção. Já começou a entender? Não tem muito o que entender. E... Olha, tá uma merda. Por que fazer isso rimando? Eu não sei. Mas é o que temos pra começar. Mate o lobisomem que te mordeu... E você será curado. Tem que ser com prata. E na lua cheia. Parece bem direto pra mim. Se você matar ele, com ênfase no C. Eu só quero curar o Max. Não é tão simples quanto pensa. Então, peraí. Se o Max acertou meu olho, quer dizer que agora eu tô infectada? Não. Arranhões não infectam. Só mordidas. Tem certeza disso? Eu tenho, sim. E qual é o nosso plano? Bom, é aí que eu quero sua ajuda. Eu? É. Você é estudada. Eu ainda nem comecei. Olha, você é a minha melhor opção. Tô caçando esse lobo branco na lua cheia há tanto tempo que achei que ele nem existia. Talvez isso não importe, porque pode ter outro jeito. Pode crer no que quiser. Mas tem que ter uma ciência. E disso você entende. Passa um tempo pensando nisso tudo. Eu volto de manhã. Viu bastante? Eu acho que eu não ia acreditar em nada do que ele disse se... Eu não tivesse visto aquilo. Eu acredito nele. Então quer dizer que agora você confia nesse cara? Eu não disse isso. Eu disse que eu acredito na... História do lobisomem. Não nessa coisa de ciência. Eu não sei o que ele quer. Ele é o policial que sequestrou a gente, Laura. É melhor tomar cuidado com o que esse cuzão diz. Tá. Foda-se. Ele teve a chance de arrumar isso. Vambora resolver isso tudo sozinhos. Galera, tá aparecendo a mensagem de novo, cara. Tá muito ruim isso aqui, véi. Não tá dando pra jogar, cara. Não tá dando pra jogar. Eu vi o que aconteceu. O que eu fiz com o seu olho. É. Tá muito feio? Tá bem feio. Desculpa, tá? Tá. Não foi você. Não foi você. Eu sei que não foi você. Eu sei. Mas foi sim. A gente vai te curar, Max. Prometo. Eu prometo. Ele falou que você descartou um carro abandonado. Aí eu só deduzi o resto. Merda. Por quê? O que você acha, Chris? Caralho, Travis. Eles ainda estão aqui. Isso é horrível. Você que foi morder um deles, Chris. Que bom eu ia fazer. O que foi isso? Você atirou em mim. A mamãe vai saber. Sorte sua que não foi com as de prata. Qual o seu plano? Não dá pra prender eles pra sempre. Tô cuidando disso. Se tivesse feito o seu trabalho, eles não teriam chegado ao acampamento naquela noite. Já pensou nisso? Se eu tivesse feito o meu trabalho, vocês estariam presos. Já pensou nisso? Per culpa do Bob e do Caleb. Você sabe... Lembra daqueles mochileiros e daquela porra de jornalista? Cacete, Travis. O que a gente faz agora? O que aconteceu com... Estamos nisso juntos. Porra, cara. Vamos pro escritório. Melhor não falar aqui. Max! Hã? Max! Hã? O que é? O Travis tava conversando no corredor, o policial. E daí? Com o Chris Hackett. Ele veio soltar a gente? Não. Ele é o lobisomem. Max! Foi o Chris Hackett que te mordeu lá naquele abrigo de tempestade. Puta merda, mas... Quem ia adivinhar? Eu acho que... Pensando agora, eu ia. Mas não adivinhou. Agora tudo faz sentido. Por isso o carro do Chris tava no chalé naquela noite. O Travis tava protegendo ele. Por isso ele seguiu a gente e não matou o lobisomem no abrigo de tempestade, porque é o irmão dele, porra! Meu Deus, é tão óbvio! Se o Chris me mordeu, então... É, ele é a nossa cura. Vamos te salvar, sim. Meu Deus, Laura. Tá pensando a mesma coisa que eu? Amanhã a gente vai sair daqui. Eu vou pegar a arma do Travis e vamos matar o Chris. Ei! Ei! Socorro! Tem que ajudar a Laura! Laura! Laura, você tá bem? Que porra! Que merda é essa? Laura! 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 Me dá as chaves. Não tem que fazer isso. Foi mal. Eu tenho. Vamos conversar. Você teve a sua chance. As chaves. Ok. Ok. Porra. Porra. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Max? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que o Max não te matou lá? Tchau, tchau. E eu fugi. Tenho que acabar com isso. Não temos muito tempo. Tchau, tchau. Então esse é o nosso novo hóspede. Gostou do cheiro, não? Vem cá. Pode morder. Vem. 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 Obrigado.